Bom, quando os militares não estão inseridos na manobra, eles costumam ficar na base normal para qualquer forças armadas no mundo, no mundo. Isso é natural, porque se eles não estão lá, óbvio que eles vão estar descansando, realizando atividades como cortar o cabelo, fazer a barba, lavar a roupa. E, claro, um entrosamento entre eles, uma conversa, uma brincadeira, jogar um dominó, isso acontece. Mas também tem as atividades físicas. Nós vamos acompanhar a nossa tropa, né, do Programa de Artes Marciais Militares. Aqui, vocês estão vendo, ó. Aqui estão se preparando para uma missão. E aqui, nós temos os nossos militares do Corpo de Fuseiras Navais no Programa de Artes Marciais Militares. Aqui mesmo, uma operação no interior do Brasil. As atividades, elas acontecem, não param. A base, ela não para. É atividade quase 24 horas. Eu posso falar que é 24 horas porque tem rancho, tem várias atividades, parte elétrica, que continua funcionando, tem o pessoal trabalhando. E aí, nós vamos acompanhar, nesse momento, o Programa de Artes Marciais Militares, diretamente da Operação Formosa 2024. Vamos lá. Zafo, relaxou, descansou. Fizemos chute frontal, chute lateral e pisão. E pisão lateral também, beleza? Alguma dúvida, senhoras? De agora? Um, dois, três, dois, três, 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 dois, três. O programa de artes marciais militares entrou para o currículo de formação dos fuzileiros navais na primeira turma de 2023. De lá para cá ele só cresce até mesmo nos batalhões. Bom, as técnicas utilizadas são as mesmas que são utilizadas pelo mundo. Porém, aqui no Brasil tem o nosso diferencial. A tropa adaptou para as nossas necessidades. E agora pela primeira vez em uma manobra militar. Poderia falar só um pouquinho dessa inserção agora dentro de uma manobra? Perfeito. Primeiramente, bom dia, como o senhor falou. É a primeira vez que a gente consegue aplicar em uma manobra, incluído no DSA, no detalhe de adestramento, para a companhia que tinha o principal esforço aqui, o batalhão que tinha o principal esforço. E a gente colocou como se fosse um treinamento físico militar, porém mais focado no adestramento. Assim como a gente faz nos batalhões, a gente conseguiu ter um tempo aqui uma manhã. Para passar os conhecimentos para aqueles que não tiveram desde a formação do SIAMP, serem nivelados no conhecimento mínimo ali, para ter aquele gosto de experimentar o programa e fazer ele ir para frente também nos foros de sede e também outros batalhões que ainda não conhecem. Mas como o senhor falou, a gente já começou o detalhe de adestramento no batalhão. A gente espera que daqui para frente nas manobras, que essa oportunidade de adestrar, a gente consiga também inserir para ter um grande sucesso. Sim. Obrigado por ter essa experiência aqui, que é essa manobra que reúne tanto os batalhões do Rio de Janeiro quanto os batalhões de outros estados. E a gente teve essa primeira oportunidade com eles. Bom, obrigado. Obrigado, tenente. Obrigado. Bom, vamos fazer uma observação aqui, bem clara. O fuzil que está aqui, aquele carregador, ele está desmuniciado. Ou seja, não existe nem munição de festim nesse momento no fuzil. Nem festim. Ele está vazio. Tá bom? É só ali o componente para a instrução. Então, tem aqui no fuzil e eles estão ali apenas para instrução. Então, se alguém comentar, mas está municiado, está carregado, está alimentado. Não, não tem nada disso. Para efeito de instrução, eles estão vazios. Então, nada. Está desmuniciado. Só mais um recado aí para vocês. Não, não tem nada.